E aí E aí Fazer um dublê, olha o dublê Ah, Natal não perdoa Tá lá a tornação na linha, não pula A gurizada Olha que bicho bom hein Deixa que corra que eu mantenho essa aqui na água Olha aqui gurizada Tô com a minha tornação lado E o cabuloso ali vai meter um dublê O cabuloso Pegando douradinho hein Mostra ele aí Cara rapido, você foi Pronto Tem outro aí hein Vamos pegar ele É bagunceira velho Vamos pro meio com a torna velha cabuloso Passa a vara, passa a vara Simpática hein Simpática hein Simpática Simpática É anel, não é anel, não tá pegando o segura Simpática Fica cabuloso Sempre Passa ali Deixa eu alcançar Torna é torna, ela vai levantar Vai ter que os piais Mas ela se apresentando tá bom Mas é bem simpática Mas é bem simpáticazinho Olha aí ó Tô na sozinha cabulosa Assolada Sempre tem um enredinho Não é normal Não é Vou tirar a primeira daqui Tô solta da boca Tô na sozinha Olha lá Olha lá A de bola galá Muito obrigado A de bola sozinha A de felicidade Vem com a banda bolinha de natal não tem é mais uma lagoa dessa é rapaz corte e olha pegar lá velho é aquela com uma dívida básica vai que seja né cadê a carinha dela e pegar a irmã e apareceu o líder tá o bichê mostra a tua carinha e vem ela de boca aberta é bagunceira velho e é a valer a linha tá mais agarrada que amor de prima não é molhada é malvado tá andando de boquinha aberta então vem aqui né nem nada E aí E aí E aí E aí a ideia do Santos saltando sendo remo salto em remo lá por cima a escapou de uma e agarrado 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 e é mais potente Zinha que a outra em o que não viu que tá sem uma lente do óculos tá agarrada ali tá agarrada 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 a lente tá no tempo da tua bochecha e aí E aí que é verde bem bonito e a fica tona sol E aí e a cara cabulosa a loca a não pegar o só para mostrar a glória o brilho dela E aí é maravilhoso a quem é que pegou ela cranquizinha da jeito soltar essa criança aqui é tinha que pegar um solo glimpse esse 期待 sabe né mais E aí 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 e amarelinha amarelinha obrigadora ver se eu tô gravando aqui é o bolso tem números na frente 11 tá E aí e amarelinha no currículo e aí e o Monteiro tá lá com uma torna E aí E aí E aí e não foi bem no currículo ainda vai recolhendo já com a mão a você foi vai te ir embora rapaz velho e não é só para barco e tomar sozinho simpática forte ó Belhadeira e se eu embarco essa que eu tô que só perco tudo me escapa E aí e tomadinha de linha e fazer um dublê o dublê a tia tá forcejando essa nega hein ele é maior do que eu pensava cobrava E aí 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 vamos tirar o dublê que essa aqui vai demorar um pouquinho o pequeno Cherylday que ela está forcejando E aí e aí e aí e aí o que eu digo né e aí um amanhãzinho E aí e aqui terminal des podemos pointer Tem que vou SER e aqui e aí e aí Tô de novo, só nada atrás, de trás. Ai, não metendo o remo aqui o cara não assusta. Ai, tá suando. Olha o boquinha aqui, nem tu abriu esse aí. Aí, tecatei, tchê. Ó. Embarcada, tornar solada, cabulosa, até que enfim. Esse aqui já foi pego, ó. Tem um machucado na boca. Tem um defeitozinho ali, ó. Pode ter sido pego já com garateia. E tá aí, ó. Viva, tornar solada. Bonitasse. Vou soltar que tem mais aqui embaixo. Para, tchê. Vai-te embora, criança. Vai dar alegria pro outro. Vem devagarinho. Vem devagarinho. Natal, não perdoa. Tá lá, tornar sol na linha. Não pula. Não pula. Se tu me escapar, essa garateia, eu te dou um doce. Olha a carinha da criança aqui na frente. Tá quieto, tchê. Olha, tá agarrado na média da golinha natal. É, médiazinha. Da criança, ó. Quieta. Ela sabe onde ela se meteu. Olha. Ela da puta, rapaz. Fala, velho. Olha, tomando linha. Essa aqui não canta. Não dá pra escutar. Essa aqui não canta. Não sei se não tá com o líder dentro da boca. É esse que eu tô do lado dela agora. Olha, pegou a tomalinha. Ó. Ó. Essas bichas são fortes, rapaz. É pequenas, mas é fortes. Essas são as negas brutais. Essas são as negas brutais. Ó. Pegou a tomalinha e não parou. Olha aí, robô. Vai, então. Sampa ficha. Deixa eu abrir aí, se eu fecha um triplê. Não, tchê. Sobe, rapaz. Sobe. Sobe, nega, velho. Só não me pula. Ó. Vai de novo. Suba, ela agora. Desce. Ó. Ah, faltava um... Faltava uma cantorinha nessa carreta. Olha ela cheando. Não quer pular. Torna sol forte, ó. E furamos. Não é louca, velho. Tá, dá um pulinho aí pra gurizada, TV. Antes que tu escape, é. Deu, não escapou, então não escapa mais. Só que é esse que tá lá de um lado dela. É esse que tá lá de um lado. Olha ele de novo. Só alegria, então. Quase agarrado de minha vara. Olha aí, pô. É bicho bem forte, hein. Sai pro lado do lado não. Embaixo do caieque não. Sai debaixo do caieque, tipo. Tá? Terminou o brinquedo? Lancho? Vem cá. I verde. Essa aqui tinha que tirar uma foto, cara. I verde lenga. I verde lenga. I verde lenga. Boa outra ilha, tia. Bem bonita. Tamando o canivete e uma agarrada atrás. Cuidado da vara, velho. Tirar ela aqui que eu boto a vara não. Tá agarrada. Tá aqui não tá lá em casa. Tô na solada, chamas negrinha. Bonita, né? Bonita, né? Ó, gurizada. Óplias lacerdai. Tornassol e verde. Já teve os beiços pego. Acho que escapou dos beiços e foi lá pra trás, ó. Ó, gurizada. Vai aqui, vai aqui. Ó aí, bicho bom, hein. Deixa que corra que eu mantenho essa aqui na água. Olha aqui, gurizada. Tô com a minha tornassolada. E o cabuloso ali vai meter um dublê. Já temos um vídeo, né? Dublei da tornassola. Já temos um vídeo, dublei. E agora tem um outro. Vamos embarcar ela, né? Vamos embarcar a minha. Eu vou deixar na água aqui, galera. E vamos ver agora. Deixa eu abrir isso ali. Uns três, quatro minutos. Porque a nega é boa. Não, deixa, deixa. Outra tá na água. Outra tá na água. Outra tá na água. Outra tá ali, ó. Ela é a bolinha de Natal. Pegadora é tornassol. E o triplê, Monteiro? Em busca do triplê perdido. Não vai escrever um diário? Não. Vamos lá, cabuloso. Pelhadeira não é muito grande, mas é pelhadeira. Mas essa aqui também não é grande, mas pelhadeira que dói. Dezessete libras do cabuloso vai forcejar. Descansa aí, tia. Vai descansando aí. Por quê? Porque nós estamos com a tua irmã agarrada aqui. E brabo. E brabo. Fica quietinha que tu tá na água. Não deu as caras ainda a tua, né? Deu, deu as caras. Eu não vi ela ainda. Mas é bem boa, pelhadeira. Mas é bem simpática. São fortes. Sabe o que merece depois esse dublê, né? Ah, com certeza. Nós vamos tirar a primeira. Nós vamos tirar elas e estampar uma bud. Pra mim, dublê é depois de tirar a dublê. É mesmo a irmã dessa aqui? É. Seu casal? Tu tá quieto, aqui agarrado. O que que tu botou, hein? Tá, abriu a boquinha. Mete a coisa ali, agarrar ali na mão, hein? É, eu só não quero que você puxar. Ela vai pro lado. É. Solta a carreta. Solta, solta a carreta. É boa, tia? Simpática. Solta com a boca aberta. Solta com a boca aberta. Carra sempre no pé que tá preso nela, mais fácil de tirar. Aí, meu amigo, velho. Olha aí, ó. Deu um dublê. Aí, tio Monteiro, ó. São irmãs gêmeos. Vamos largar junto, tio Larson. Larga aí a minha, vai pra foto ainda. Tá. Larga a tua criança aí. Tá, vambora. Vai com Deus. Já foi. Vou botar essa criança aqui, gurizada. Leva a minha linha. Calma, tia. Calma, tia. Calma, tia. Ih, desfira aí. Vai-te embora. Que vida, hein? Vai. Pescando. Tomando a budge. Ao natural, né? Ao natural. Só uma alegria. Nada, é tristeza. Só agora, daqui a pouco, uma das varinhas vieram aqui. A tornar sólida, deu 8kg. Fecha a pescaria. Eu me assento a chorar. Ai, vamos meter. Tá no ponto aqui, cabuloso. Um fogão velho gaúcho. Saiam uns bifes. Um coração na chapa aí. Guia aí, cozinheiro. Monteiro. Se escapou. Tô pleno, é douradinho. Eles não gostam da balinha natal, é... Ó, não sei foi. O outro tá aqui. Já fez o serviço dele. Tô cabulosinho, hein? Vamos embora, douradinho. Tô pleno. Tô pleno. Aí, ó. Vira com a criança pra cá. Tô no nosso lado. Manda pra lá e vamos pegar mais. Vem embora, louca velha. Tô pleno. 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 Lidando com a amarelinha na caixeira do Keguay, primeiro arremesso Primeiro arremesso é o amarelo, bello douradinho, bello filhote, como a vida aqui procria Esse já é o décimo segundo de hoje, eu acho, delicado amigo monteiro Calma rapaz, calma rapaz, calma amarelo Tudo nesse padrãozinho, que é o tema desse ano, coisa mais linda Vamos devolver essa criança pra vida Vai-te embora, irmão, aí eu quero uma bala Já entrou outro lá no monte de rio Olha, três quartos na volta, Keguay Olha, calma amarelo Olha, calma amarelo Agora amarelo Agora amarelo Olha só o dolo furado na volta Olha, né, calma amarelo Fica bom, Buriza Tá quieta, ela não vai embora Olha ali Do nada, né? Eu disse Me levaram minha isca preferida Me deram esse presente Olha ali Tamanho da criancinha Assim do nada, né? Eu me perguntei, não vai dar uma arremessa aí nessa boca? É a Tornassol Um cor clássico Embaixo d'água parece um Uma robala, um corte daquela listra, né? Ela não pelhou Ela vai pelhar Escapar não passa nada Sentiu que ela tá pega agora, ó Olha com a criança Vamos embarcar que nós temos que descer Que a noite vai nós pegar A peca Presentinho, eu dou-lhe a rua pela isca perdida Bela Tornassol Olha aí Rica na traíra Rica na traíra Vamos soltar a mimosa Ela tá solta Vai-te embora, irmã Vai curtir esse queco Vai-vai E tá no meu espéu aqui Segurizado Pesca é isso Quarto, quinto arremesso da isquinha nova Vai engatar uma Tornassol Capitão Hulk Barbeluda Dois metros de fundura Olha a isquinha nova Ali, ó E bem agarrada, né? Eu disse, eu tirei e disse Eu gostei da isquinha Vibrava bastante Tá aqui, ó Rancou a Tornassoladinha Já foi-se embora Também Já fez o meu serviço Ó, perdi uma E ganhei uma nova Rainha das Tornassolas Aí, ó Bem de fundo Não sei se é top 12 Da Capitão Hulk Nova Rainha das Tornassolas Sai no arrozinho, aí Cabuloso Cebolinha Que tal? Cebola Salsichão Uma costelinha Até um milho Cabuloso Até milhozinho Tem o seu Monteiro lá Guilherme Monteiro Olha ali Piavando Sentadinho Tomando um mate Cadê o mate, Cabuloso? Tá aqui, Cabuloso Olha aí, ó Eu já vou sentado Uma piavada também Enquanto o Fabrício lida Nas picapes das panelas É, Cabuloso Teu pão é quente, Cabuloso Olha Tá aqui, Cabuloso